Olá, sou o Rogério Paiva Cinco e nesse vídeo nós vamos falar sobre a Life Church. Não sei se você já ouviu falar sobre, mas é uma igreja que começou na década de 90 e hoje tem várias igrejas delas espalhadas pelos Estados Unidos. E aí eu visitei uma delas, que fica localizada no sul da Flórida, Wellington. E nesse vídeo então eu vou falar pra você o que foi que eu vivenciei lá. Lembrando que esse vídeo tem duas partes. A primeira parte eu vou falar então da reunião de adolescentes, jovens, e a estrutura que eles têm para as crianças. E também vou mostrar os materiais que eles deram pra mim. Fica comigo até o fim desse vídeo. E se você não me segue ainda, faz isso agora, seguindo aqui no canal. Combinado? O dia que eu fiz a visita foi numa quarta-feira e eu não avisei a ninguém, avisei horas antes, então não tinha como se preparar nada. E era isso que eu queria, eu queria participar de umas reuniões rotineiras deles. E não era conferência, não era congresso, era reunião de quarta-feira. E eu tinha sempre uma grande dúvida na minha cabeça. Como é que é possível ter uma reunião de adolescentes numa quarta-feira à tardinha? Ou seja, no horário deles começavam mais ou menos às seis e meia e até às oito e meia de reunião com adolescentes. Então, o que eu imaginava era chegar lá e ter poucos adolescentes e ter aquela reunião com pouquíssimos participantes, já que era uma reunião durante a semana. e nós sabemos que durante a semana todos nós temos muitos a fazer. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, o salão estava quase que cheio. Tinha aproximadamente 200 adolescentes. E eu fiquei admirado com o quantativo de adolescentes. E aí eu comecei a perguntar o que é que eles faziam para manter esse número de adolescentes. Uma das pessoas que me seguiu lá, me orientou e me explicou várias coisas, ela falou assim, que se fossem apenas eventos grandes, eventos de diversão, os adolescentes iriam e depois se cansariam. O que eles trabalham é a questão de relacionamento. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? O que eles fazem? Ela me explicou. Eles têm dois líderes para um grupo de quatro, cinco adolescentes. E aí ela me explicou por que tinha dois líderes. É porque às vezes um líder está ocupado com alguma coisa, então outro líder vai dar suporte. E o interessante para mim foi que esses líderes que eu via lá durante a reunião, eles tinham atrás da camisa dele a palavra líder. E geralmente era alguém de certa idade com um outro jovem acompanhando aqueles adolescentes. E durante o culto que eu participei, esses líderes estavam sentados juntos dos seus adolescentes. E ela me explicou também que durante a semana que acontece esse grande relacionamento com eles, que é o grande apoio que esses dois líderes dão. E aí então eu pergunto para ela, se eu fizesse parte da igreja agora e quisesse participar desse grupo, como é que seria? Ela falou que eu seria direcionada para um desses grupos de adolescentes. E se eu não me encaixasse naquele, eu iria sendo orientada para ir para outro grupo até que eu achasse um grupo que se adequasse aos meus interesses e às minhas necessidades. E achei isso fantástico, porque de fato cria um relacionamento. E durante todas as salas onde eu visitei, entrei e saíram me mostrando, é muito presente nele essa cultura de liderar pequeno. E eles sempre falam assim, que eles são uma igreja grande, mas pensando no núcleo menor e crescendo de maneira pequena, e que isso cria uma sustentabilidade. Então, isso faz com que as pessoas entrem na igreja e elas sejam próximas uma da outra e criem um relacionamento bem próximo entre elas. Isso me impressionou muito. E aí eu perguntei, então, como era a estrutura da reunião de adolescentes que se chama Switch. É esse nome aqui, ó. A Switch é uma bolsa que eles me deram. Esse é o nome das reuniões dele. E ela falou assim, que nos primeiros 30 minutos, eles sempre têm dinâmicas que são relacionadas à palavra da noite ou não. e aí são jogos, são atividades para criar interação entre eles e também é o momento em que os demais estão chegando. Então, os primeiros 30 minutos têm esse momento de dinâmica. Em seguida, tem o momento de louvor, depois vai ter uma palavra e eles têm os 30 minutos finais dele, onde eles se sentam em pequenos grupos para ter, então, o diálogo que eles usam no roteiro. É bem parecido com o papo legal que a gente faz com os nossos adolescentes também. E aí é muito interessante isso aí, porque no momento que eles foram fazer, então, o momento de sentar, de ficar em grupos para compartilhar com o roteiro em mão em relação à mensagem que eles têm ouvido, eles recebem um kit de um lanche. É muito interessante aí, um kit com salgados e com algum líquido para eles beberem. E nesse culto também que eu participei, de mais ou menos os 200 adolescentes, houve duas conversões. E aí eles receberam, então, uma bolsa dessa, dos kit de adultos convertidos. E dentro dessa bolsa, eu achei muito interessante. Eu vou mostrar mais detalhes a você, mas eu tenho um livro, um caderno que eles recebem, então, do Lifebook, que é dos Gideões. Eu dei uma olhada, o material é dos Gideões. E nele, são conversas de jovens, são quatro jovens que vão guiando a conversa, que vai falando sobre a salvação. Ou seja, a pessoa se converte e ela já pode se aprofundar sobre a salvação. Que vai desde, são quatro partes desse livro que tem aqui, que é falando sobre você, falando sobre o Evangelho de Deus e falando sobre a história de Jesus e a maneira que você pode ser ajudado. Então, assim, é algo muito interessante, porque já desenvolve nele o interesse. Ele criou no Senhor e já vai conduzindo ele no caminho da compreensão e da salvação. Outra coisa também que eles recebem nessa bolsa é o próximo passo. Ou seja, criou no Senhor e o que ele deve fazer, então, no próximo passo. Aí, fala sobre o livro que eles receberam. Depois, eles recebem também os convites, já, eles já creram e já recebem os convites para eles convidarem outros jovens para virem participar. Eles recebem também, eles são encorajados a gastar tempo orando para experimentar a vida que eles receberam. e também já são encorajados a se batizarem. Já tem aí, para ele dar o segundo passo, os próximos passos que ele vai dar, que é se batizar. Ou seja, já vai guiando o adolescente que criou no Senhor. Interessante que aí eles recebem o adesivo, que é deles próprios. Se você não conhece esse aplicativo da vida, o sujeito de ser empachados, o celular é muito bom. E recebe isso aqui. E, ah, uma outra coisa também, eles já são encorajados também a se envolverem para servir. E aí, eles já fazem um trocadilho com o serve, com o switch, né? E ele é encorajado, então, a participar, a servir, a se doar, a se envolver com a igreja em que eles estão participando. Isso foi a experiência dos adolescentes. E agora eu vou mostrar para vocês esse vídeo, então, os materiais mais detalhes, para vocês compreenderem o que foi que eles deram em relação ao switch. Então, eu recebi essa bolsa aqui, switch, que é do adolescente. E dentro dele vem, então, esse livro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É Life Book. E ele é dos Gideões. Você vê aqui, ó. Está vendo? Dos Gideões. E ele é dividido em quatro partes. Que vai falar sobre Deus, falar sobre Jesus, vai falar sobre você que creu e a Judas. E ele é bem interessante porque eles são com anotações de quatro jovens, adolescentes, eles falando da experiência dele. E isso cria uma identidade, então, com o novo convertido, porque ele recebe já esse livrozinho aqui. Ele é encorajado, então, a acompanhar e a ler. Uma outra coisa também que eles recebem, eles recebem a camisa do... de lá. E dentro dessa camisa, ou melhor, dentro dessa bolsa, eles recebem uma camisa. Aqui, ó. Bem legal. Que já criam a identidade com eles. Com os adolescentes. Atrás tem aqui, ó. A igreja. E isso ele já vai criando a identidade, então, com a igreja. Tá? Uma coisa bem interessante que eles também recebem dentro dessa bolsa, no novo convertido, é já esse cartão aqui. Ó. Student. Que serve. E aí a ideia é... Eles fazem um trocadilho com o serve, que é do suíte deles. Né? É bem legal isso aí, ó. E aqui eles explicando como eles podem se envolver no serviço, como eles podem participar. E aí, nesse processo, eles já são introduzidos, então, no pequeno grupo deles. E uma outra coisa que eles recebem nessa bolsa é essa carta aqui, que eu acho muito boa essa ideia, que é o que fazer agora, qual o próximo passo. Então, o primeiro que eles recebem é a parabenização de que eles receberam o Senhor. Tem o versículo de Senhor da Coríntios falando que eles são nova criatura agora. E aí, então, tem vários versículos. E aí, depois, tem alguns passos importantes, que é o livro da vida, que é esse livro que eles receberam. Outro item é sobre os convites, para eles convidarem outros jovens a participarem dos eventos deles, que são... Deixa eu ver se eu consigo achar os convites. Eu não consigo achar. Acho que eu não consigo achar, não. Mas eles recebem uns convitezinhos para eles poderem... Ah, achei. Aqui, ó. Então, eles já usam esses convites para convidar outros adolescentes a participarem. Eu guardei seu lugar. Vou guardar seu lugar nas quartas-feiras da noite. E eles botam o endereço, então, o site. E já começam a trazer outros colegas. Recebe também o adesivo, que é da Bíblia Online, já encorajados a lerem, então. E aí são esses materiais que eu achei muito boas. Essas ideias, a fim de já... encorajar os adolescentes, já trabalhar neles a palavra. E outra coisa muito interessante, como eu falei no começo do vídeo, é que eles já são encorajados, desde o começo, a participar de pequenos grupos. E esses grupos são, de fato, pequenos, onde é ele e mais dois monitores. Dois monitores, porque um dá apoio. Tudo isso não é fantástico? Muito, muito bom. Espero que isso vai te ajudar no teu Ministério de Adolescentes e Jóveis, a trazer ideias para você e você adaptar e usá-las para o benefício do reino e para a edificação da igreja, que é o nosso grande desejo final. Um abraço para você. E se você tiver outras ideias também na tua igreja, o que vocês fazem, que outros materiais vocês usam, coloca aí, que eu tenho um grande, grande interesse em saber e também aprender. Um abraço para vocês. Tchau. Nesse momento agora, eu estou indo ter os pequenos grupos que a gente formar com os líderes. Cada líder aqui tem camisa, aqui atrás deles, ó. Eles trabalham muito com um pequeno grupo, que dá para entender isso. Houve duas conversões agora. Um número é muito bom. Três conversões, né? Muito legal a reunião, tranquila, o cenário é agradável. A gente está como aqui, como visitante, um passo de visitante para poder entrar e participar, já que a gente não tem idade e ainda não avisou quando anteceder. e aí a gente está como aqui. E aí O que é isso?